A gente tem recebido as pessoas novas lá, né? E a gente teve um encontro semana passada. Aí no encontro da semana passada, todo mundo com muita vontade de fazer um monte de coisa e tal. Aí eu contei pra eles uma história, não sei se você conhece, você sabe por que que maratona é uma corrida de 42 quilômetros, não? Sim, sei. Conhece a história, né? Sim. Lá dos pernos. Pode contar, porque todo mundo que a gente tá escutando não conhece, né? É o seguinte, diz que os persas, eles iam invadir Atenas, né? Mas invadiram, né? Eles foram lá pra invadir Atenas. E aí os atenenses são, eles têm 10 mil soldados contra 30 mil soldados persas. Então o capitão lá dos Atenenses pediu pra um soldado mensageiro correr até Esparta pra pedir ajuda de Esparta pra batalhar nessa guerra aí que aconteceu em 490 a.C., né? Foi a primeira guerra médica. Pois bem, o que que esse mensageiro fez? Ele correu de Atenas até Esparta, que são 246 quilômetros. 246 quilômetros em um dia. Em um dia? Em um dia. E aí tem gente que fala assim, impossível isso. Virou uma corrida chamada Espartatlon, o nome da corrida. Ano passado, três brasileiros correram. O que fez o melhor tempo foi em 24 ou 25 horas e o recorde mundial de 84 de um cara de 20 horas. Aí existe até hoje a corrida. Ele correu até lá pedir ajuda pros Espartas. E aí, por uma questão religiosa, eles disseram o seguinte, não podemos se ajudar hoje. Por quê? Nós precisamos esperar terminar a lua cheia. E faltam seis dias. O que que ele fez? Voltou pra avisar que não ia ter ajuda de Esparta. 246 quilômetros em mais um dia. Quando ele chegou lá, os soldados já tinham ido pra batalha. Correu 42 quilômetros até onde tava acontecendo a batalha. Ele lutou lá. Ganharam. Meu Deus. A batalha. Só que é o seguinte, ele era mensageiro, né? E aí, o que que os soldados lá e o capitão falou pra ele? Ó, nós fizemos um combinado com as mulheres e as crianças. Volta lá. E se a gente não voltasse a tempo. Já que você não tá fazendo nada, né? Aproveita, né? Que se a gente não chegasse a tempo, era pra tacar fogo na cidade, porque senão os Espartas e os Persas iam invadir e fazer absurdo com as mulheres e com as crianças. Ele correu, então, mais 42 quilômetros. Voltando. Até Atenas. Chegou lá, ele conseguiu, né? Foi a última palavra dele. Ele falou, vencemos e morreu. De exaustão. E eu falo isso pra quem tá chegando na empresa, por quê? Não sai fazendo um monte de coisa antes de ter um bom plano e tá tudo estruturado a estratégia. Porque não adianta você falar, vencemos e depois morrer. Exatamente. E aí, por que que chama Maratona? Porque a cidade que ele correu 42 quilômetros, onde aconteceu a batalha, é a cidade de Maratona. E Fidipe dizia o nome do cara que correu, que fez isso daí tudo, que tá na história. Alguns perguntam assim, por que que ele não foi a cavalo? Que era mais rápido, né? Porque o terreno não permitia, tinha subidas e tal. Não podia. Mas a gente sempre fala que o objetivo, a gente tem a jornada, é uma maratona, mas a gente tem que chegar vivo até o final. Sim, perfeito. A gente vive falando isso. Tem que continuar depois do final. Mas é chegar junto, né? O cara fez tudo sozinho, né? É, exatamente. Chegar junto. Tem que chegar junto. A gente tem que vencer a maratona junto. O cara fez tudo. Legenda Adriana Zanotto